A ex-modelo, jornalista e escritora Danusa Leão, uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca no século XX, morreu nesta quarta-feira 22, aos 88 anos de idade, no Rio. Danusa sofria de enfisema pulmonar e morreu de insuficiência respiratória, a informação foi confirmada pelo G1. O corpo será cremado no cemitério do Caju, a data ainda vai ser definida. Danusa foi uma das maiores personalidades, em sua casa em Copacabana nasceu a Bossa Nova, era irmã de Nara Leão, uma das cantoras mais importantes desse estilo musical. Em seu tempo, Danusa foi uma verdadeira influenciadora, escreveu livros, ganhou prêmios Jabuti, foi a primeira modelo brasileira a desfilar fora do país, também atuou como atriz, fez filmes e com certeza vai deixar muita saudade. Bloco Social, tchau tchau. Música Música Música